Música O machixe é gostoso, é gostoso demais Essa dança machuca o rapaz É uma na frente e a outra atrás Desse jeito castigo o rapaz O machixe é gostoso, é gostoso demais Essa dança machuca o rapaz É uma na frente e a outra atrás Desse jeito castigo o rapaz É a dança do machixe É a dança do machixe É um homem no meio Quando o nosso velho se assina o seu muro Cadê as mulheres? É a dança do machixe É a dança do machixe É um homem no meio Quando o nosso velho se assina o seu muro É a dança do mastismo, é a dança do mastismo É o nome do bem, quando você quer ir sem a dança do bicho Simbora! Suba devagar, viu? Senão a compra vai voar e o bicho vai pegar, viu? Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar É tão fácil de aprender, só o maior não mostra pra você Tá chegando pra ficar, todo mundo vai gostar É tão fácil de aprender, cara de chique mostra pra você O machismo é gostoso, é gostoso demais Essa dança é castigo, rapaz É o ar na frente e a outra atrás Esse jeito machismo, rapaz O machismo é gostoso, é gostoso demais Essa dança é o machismo, rapaz É o ar na frente e a outra atrás Esse jeito castigo, rapaz É a dança do machismo É a dança do machiste É o homem no meio Com duas mulheres sozinha dançando isso É a dança do machiste É a dança do machiste É o homem no meio Com duas mulheres sozinha dançando isso É a dança da minha tia É a dança da minha tia É o homem no meio Com duas mulheres sozinha dançando isso É a dança da minha tia É a dança da minha tia É o homem no meio Com duas mulheres sozinha dançando isso Simbora e pão!